Bom dia Brasil, bom dia mundo! E aí como é que estão vocês? Gente, hoje é dia de pescaria. Semana Santa está chegando e estamos aqui na Fazenda Bonfim com meu tio Zé Langan, iremos pegar peixes dessas represas que ele tem aqui na fazenda para a Semana Santa. Como a família é católica, é costume nesse período do ano a gente ter peixes na mesa. Então, vamos lá criar mais uma memória para esse canal? Partiu! A gente costuma pescar aqui nessas represinhas da fazenda de anzol. Geralmente quando a gente vem para cá para se divertir, para comer um peixinho frito, a gente pesca de anzol. Mas agora como é Semana Santa, meu tio veio ontem e colocou as redes aqui nas represinhas e hoje a gente vai puxar a rede para ver o que a gente pega aí. Para ver se tem peixe aqui ainda. A gente vai para ver o que a gente pega aí. Tem essa represa aqui, que é a primeira represa que vem logo aqui na chegada Aí tem outra ali, vou virar a câmera pra vocês verem A outra represa é aquela ali Como aqui na fazenda não tem rio, mas tem minadores, tem nascentes Aí o meu tio fez essas represas Deixa eu ver se ele colocou rede aqui também Colocou, tem rede ali também Não dá pra vocês verem, mas tem uma rede passando aqui assim Depois eu filmo pra vocês, vocês vão ver depois na hora de puxar a rede Tem essa aqui e tem essa represa aqui também, gente A dali, se dá pra mostrar melhor a rede pra vocês Deixa eu chegar mais perto Olha aquela pedra, a pedra do caranguejo Olha como é que tá linda ali Aqui dá melhor pra vocês verem a rede Tá vendo ali as bolinhas ali Ali, 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 ali Lá tá mais fundinho São poços na verdade, porque como tem nascente O meu tio já fez ali o poço na nascente E lá, no fundo, tem mais duas Eu não sei se meu tio vai pescar lá hoje ainda Se ele armou rede lá Mas se ele colocou rede lá Eu vou filmar também E tá uma manhã gostosa aqui na fazenda Bonfim E eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês Como é que está o dia Aliás, como é que está começando o dia aqui na fazenda Ó, logo ali, tá vendo aquela manchinha ali, gente, ó É o sol Que já está saindo Mas aqui Tem muita neblina ainda, ó A pedra do caranguejo ali atrás da árvore Como é que está linda, ó Quando eu fui subir ela da última vez Estava assim, só a neblina Quem não viu aí a subida da pedra do caranguejo A gente tem no vídeo aí É só ir lá assistir Ó O dia está gostoso demais, gente É muito bonito aqui E a gente está se preparando pra ir pegar Os peixes pra semana santa E lá vem ele, os elanganha Vem todo preparado ali com ração Tarrafa O que? Os gansos? E aí, tio? Fala aí a expectativa de quantos quilos de peixe hoje? Já pegou Ontem eu vou ver que eu pego mais um pouco hoje Um pouco quanto? Um quilo, pelo menos? Não sei não Ontem eu já pegou um bocado Joga a ração Ó, gente Os peixes estão começando a vir Meu tio jogou a ração Eles estão vindo Já está a rede ali Meu tio está com a tarrafa também pra jogar Só que meu tio já jogou a tarrafa aqui ontem Pegou alguns Ó Está vendo ali? São eles vindo comer Rapaz Rapaz Tem que falar baixo pro mundo Pra não assustar os peixes A gente jogou a primeira tarrafa Aqui Pra ver se pegou algum Ele já jogou aqui ontem Tarrafa aqui Então Ele falou que os peixes aqui Estão meio escorraçados Por causa da tarrafa Que ele jogou ontem Mas tinha uns peixes batendo aqui Bora ver ali Se Sai alguma Tilápia Qual os peixes que tem aí tio Aqui nessa Tilápia A gente está falando baixinho Por causa dos Hã? Só tilápia Só tilápia A gente está falando baixinho aqui Por conta do Pra não assustar os peixes Apesar que o tio já jogou a primeira tarrafada agora Rolá Ele falou que não via nada aí Olha os bichinhos aí Mais de um pau É tilápia Bota no pau tio? É Vou pegar ele Vou pegar Bota no pintão Ele fala fios Eita Essa é a Meinho o chão na bonita em se bota pequena para ela é aquela pequenininha vai soltar é filhote ainda esperar crescer o júlia pegar no anzal é engraçado o pessoal pescar de anzal que não pega essas bichonas o pessoal fica aqui batendo o anzal mas não pega aí tem outra aí outra não tem mais dois acho que vai ou era folha não foi rápido agora jogou a tarrafa nem deu tempo pegar ele jogando bora ver se sai mais tilápia ele está jogando primeira tarrafa depois a gente vai bater aqui ó nos cantos bater para assistir lá para sair e depois a gente puxa a rede que está ali ó opa levei pelo menos uma oi a água quente que nem fogo é que é quente ela corta por cima né já que é bom arrastar depois de três tirada bonita o e aí é bem eles patinha ali ó é ver os patinha decorrer que ele escorraça o os peixes tudo, ó vai bora, vambora vai pra outra represa bora escurrasca os peixes tudinhos tá lá na rede, ó pra ver se tem já alguma presa ainda não só fala bater nos cantos, né a gente veio agora pra outra represa aqui, ó, do lado só que os gansos já estavam aqui nadando meu tio jogou ração agora pra esperar ver se os peixes vêm pra jogar a tarrafa com mais arafinho e aí e aí Se inscreva no canal. Dessa vez não veio nenhuma. A rede foi embolada. 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 E o abichinho que pegou aqui agora, ó, a tilápia. É a tilápia. A piabinha chateira. Quem conhece quer que é piaba chateira aí, gente, ó. Isso aqui é fritinho. Hum, delícia. E essa bichinha aqui, gente, ó. Ó o tamanzinho da bichinha, ó. É a tilápia. É bonita ou não é? É, ó. É, ó. É, ó. É, ó. É. É, ó. É. Que cheirosa. Bora ver se sai alguma. Bora ver se sai alguma. Esse poço aqui eu acho que tem menos peixe. Que é onde o pessoal mais pesca. Tucunaré. Tucunaré. Tucunaré presa ver se lá a gente pega mais alguma. Até agora só tivemos sucesso com as tarrafas. Essa aqui é mais difícil pegar porque é onde os gados aqui desse lado bebem água. Então eles batem muito aqui. Então, ó, você vê que a água é mais barrenta por conta do gado. Então aqui eu não sei se a gente consegue pegar nada, não. Gente, agora aqui a outra represinha aqui do outro lado, ó. Aqui tem uma rede colocada ali, ó. Mas o tio tá falando que acho que não pegou nenhum aqui também, não. Será que é porque o pessoal tá pegando muitos peixes pequenos de anzol? Ah, os peixes não tá crescendo? Não, o tio falou que tá todo intocado os peixes grandes. Aqui não tá pegando porque tá intocado. Semana Santa? Então os peixes é esperto. Meu tio falou aqui que na Semana Santa os peixes somem. Os peixes são espertos. Na Semana Santa quem sabe todo mundo quer comer eles. Eles, ó, casca fora. Ou enfia dentro das locas. Parece que veio uma agora, ó. Oi, não trouxe o balde. Não trouxe o balde. Essa aí dá pra levar, Zé. Tá vendo? É. O pessoal pega a menor no anzol. É tilápia, né? É tilápia, né? É tilápia. Ó, o tio pegou aqui umas cinco tilápia aqui, mas o tilápia é pequeno, ó. Como ele que é o dono da fazenda e ele sabe como é que tem que criar os bichos, ele solta as pequenas. Tem que estabelecer aqui o tamanho do peixe aqui, ó. A partir de qual tamanho que pode pegar e qual que não pode pegar. Ih, pegou. Foi quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sete. Sete. Tudo de longe. Ah, mas é porque o senhor... As granaduras estão lá dentro. É porque o senhor quer pegar as grandes, mas esses aí o pessoal tudo já come. Elas estão tudo lá dentro, elas estão boas. Enfiado lá pra dentro, né? Tem que fazer uma ceva. Ceva só fala aqui de mandioca? Mandioca e cupim. Ah, que aí eles vêm, né? Exato. Gente, eu soltou os bichinhos pequenos. Aí essa aqui eu deixei para eu filmar a soltura. Ó. Essas aqui tá até grandinha, mas ele quer soltar porque ele quer pegar só as maiores pra semana santa. Essas aqui eu quero deixar aqui pra crescer. Vamos soltar a bichinha. Foi embora. Agora vai tirar a rede que tá armada aqui, ó. Pra ver se aqui nessa a gente dá sorte com a rede. Porque até agora nas outras três a gente não deu sorte com a rede. Deu sorte mais com a tarrafa. Ontem ele pegou na tarrafa, pegou um tucunarese quase de um quilo. Só que eu não tava aqui pra filmar. Pegou uma tilápia grande. Hoje pegar uma tilápia até grandinha, mas... Não foi a quantidade que ele esperava. Mas é porque tem uma galera que vem pescar aqui sempre. Já tem o costume de pescar aqui. Mas dessa vez não veio ninguém. E aí veio só nós. Eu que não tenho experiência nenhuma. Aí meu tio sozinho, coitado. E o outro rapaz... E o outro cara... O outro senhor que trabalha aqui também não tem tanta experiência assim. Mas pra mim deu bom. Porque pegou... Sozinho aqui... Dois, três ou quatro. Né não? É. Aí gente ó... A pescaria de hoje... Deu essas aqui ó... Essas tilápia até grandinhas as bichinhas. Ontem meu tio já tinha pegado essas aqui ó... Olha o tamanho desse tô com norazão aqui ó... Ó... Pra você ver o tamanho pela minha mão ó... Mais de um pau. O senhor é grandão ó... E mais tilápias... Já tá congelado. Ou seja... Pra meu tio... Pra minha tia... Pra nós... Já tem aqui ó... Agora o resto da família que não veio pescar hoje... Se quiser comer peixe na semana santa... Vai ter que vir pescar. As pessoas costumam pegar muito peixe em pescaria né... Acham que tá pouco... Mas só essa bacia aqui ó... Dá uns quatro quilos de peixe já ó... É porque tá aqui ó... É que tá meio congelado... O meu tio colocou na geladeira ontem... Mas lá embaixo já tem mais uns quatro peixão... E os bichos é grandão... Só um tucunarese aqui ia dar mais de meio quilo ó... A pescaria foi ótima na verdade... O tio agora vai limpar aqui as tilápias... Que nós pegamos agora... Juntar com as que ele pegou ontem... E pronto... Semana santa garantida... Deve dar mais ou menos aí uns seis, sete quilos de peixe... O total... Mais uma memória aqui pra esse canal... Espero que vocês tenham gostado... Não se esqueçam... De se inscrever no canal... Dá aquele joinha... E... Ative o sininho... Pra receber notificações pra mais vídeos... Até o próximo vídeo... Música... Darling, don't you wait for me Tonight I won't be coming home for tea